Começar esse vídeo fazendo o que? Arrumando essa franja que está oleosa e olha que eu coloquei o cabelo Anteompa Nossa senhora, esperei na minha cara Pronto, agora ela fica mais soltinha E aí meus bebês que vocês estão? Gente, voltei Eu vou falar muito brevemente pra você que me acompanha, que gosta desse canal, que ainda tá aqui Você que tá aqui ainda é uma sobrevivente Porque eu preciso assumir pra vocês que eu perdi completamente as rédeas desse canal O ano passado foi muito insano, 2023 foi um ano de muito trabalho Eu fiquei bem sobrecarregada mentalmente, já não tava conseguindo me encontrar aqui Eu já não tava sentindo tanto prazer em gravar os vídeos de maquiagem que eu fazia E ao mesmo tempo me cobrando muito de não tá conseguindo trazer esse conteúdo pra vocês Porque era uma sensação de tipo, eu tô abandonando as pessoas que gostam do canal, que gostam do conteúdo, que gostam de mim Mas eu também, será que eu tô deixando de lado aquela Gabriela que gostava de fazer aquelas coisas? Enfim, gente, foi um turbilhão de pensamentos Ano passado foi insano, tanto que eu nem médico direito fui Tipo, não fui na ginecologista, não fiz check-up, não fiz nada Aí eu pensei, 2024 eu preciso botar minha vida no lugar E é isso, estamos aqui Algumas mudanças vão acontecer nesse canal Eu vou voltar a trazer maquiagem Eu sei que tiveram muitas publicidades nos últimos vídeos Eu vi alguns comentários de vocês, tipo, não vou fechar os olhos pra isso Realmente, tive muitas coisas pra cumprir aqui Parei de postar conteúdo orgânico E eu tava me sentindo muito mal com isso Porque, é tipo assim, foi... não é legal, né, gente? Eu simplesmente larguei aqui Mas não porque eu quis Simplesmente porque eu não estava conseguindo Só que, voltando ao assunto O canal vai voltar Os vídeos de maquiagem orgânicos vão voltar Inclusive, esse vídeo aqui não tem nenhuma publicidade A gente vai testar o outro de make, bem Gabriela Raiz mesmo Quem acompanha o canal Gabob, que é o nosso segundo canal Sabe que lá tem vídeo de reforma, de mini viagem Tem vlog, estava tendo, né? A gente também não conseguiu dar muita conta depois Vai ficar tudo pra cá Então, se você é inscrita no Gabob Deixa ele lá por enquanto Porque os vídeos vão todos rolar aqui Eu acho que vai ficar muito mais fácil pra gente administrar E assim, eu conseguir nutrir as minhas filhas com conteúdo Pra não deixar vocês órfãos de novo, né, gente? Por tanto tempo assim Então, é isso, recados dados Vamos para o vídeo Vou começar dando um tapa aqui na minha olheira Porque a gente vai testar algumas novidades que eu recebi Ó, se forrar, a gente me mandou uma caixinha Olha que legal Com uma caixinha escrita à mão De novidades que eles lançaram Eles lançaram essa máscara de cílios aqui Que ela promete deixar seus cílios bem no alto Eles lançaram várias paletinhas dessas Olha que legal Mini paletas Color Shifter De vários tons Eles me mandaram a azul Olha que linda Olha esse glitter aqui, meu povo Fala sério Vamos lá Mas primeiro eu vou dar um toque aqui na minha olheira Não tô afim de passar muita base Sabe? Só dar uma arrumadinha no rosto Vou usar a Camuskin da Adversa Que eu estou viciada Essa base é muito prática, tá? É uma base que você leva na bolsa Levar na viagem Porque ela tem uma cobertura boa E ela é fácil de usar Eu uso a cor 200 com a 150 Que aí fica bem boa pra mim Muitas vezes eu acabo usando ela como corretivo também Porque ela tá meio dura Porque hoje tá meio frio O esquema é você passar o dedo assim, ó Aí ela sai bastante, ó Vou até misturar aqui com a 200 A parte boa dessa base, gente Por ser embalme É porque ela não fica oleosa Nossa Praticamente todas as bases Que eu tinha testado antes dessa aqui Ficavam oleosas Inclusive aquela super famosa Da marca KVD, né? A Good Apple É Good Apple, é? Não, assim Não tem como usar aquela base A não ser que você tenha uma pele deserto do Saara E olha que minha pele é seca Ela fica muito gordurosa no rosto E essa daqui Juro, sim Vale cada centavo Essa base é muito boa Muito boa Pra quem gosta de praticidade Que é uma make mais básica Enfim Fica a dica pras senhoras Dei um toquezinho aqui Vamos lá Eu recebi algumas coisas bem legais E vocês sabem Que não é porque eu recebi Que eu vou falar bem Puxa saco de ninguém Que a gente vai falar a verdade Recebi esse kit aqui De lip oil também Da Essence Olha que lindo Eu achei a embalagem tão chique Que parece aquelas Aquelas glosses da Dior E eu já vou começar usando um deles Primeiro lip oil É o pink champagne Que é esse rosa Um pouco mais escuro Fazer um swatch Olha o tamanho A gente tá tendo briga de gato Pelo amor de Deus Pitunha Desce Sério Eu sou a única nessa casa Que se importa Quando meus gatos brigam Porque o Gustavo nem escuta Agora deu pra Pitun Ficar batendo na Maria Eu não aguento mais Apanhada é uma pitunha Eu não aguento Tadinha Por que que ela tá apanhando? Ninguém sabe Ninguém sabe Eu não mereço isso Ó O aplicador é bem grandão Vamos ver se ele tem cor Tem É um rosinha bem bonitinho Ele é um Hydra Gloss Então ele vai hidratar os lábios Não É um Hydra Kiss Ele é um óleo né Tipo um lip oil Tem a cor 01 Que é o Kiss from a Rose Pra vocês compararem Ele é um rosa bem mais clarinho Ele é praticamente transparente né É Transparentinho Não tem cor não E essa é a cor 02 Honey Honey Que é a laranjinha Eu também acho que essa aqui Não vai entregar muita cor não Vamos ver Ah entregou até Ó Esses três tons Além disso Também recebi Um lip tint Bem raiz Que é essa embalagem Que a gente Tipo bem Benetint Sabe benefit Parece um esmaltezinho BBB ó Essência é uma marca Gente que eu testo Há tanto tempo Aqui Lembra? Desde o apartamento É uma marca que eu tenho muito carinho Porque Eu gosto muito da identidade visual Deles E eles estão sempre lançando Produtos muito legais E acessíveis né É uma marca bem popular Eu gosto de lip tint Assim tá Confesso Eu não gosto de passar aquele lip tint Que descarrega uma cor E aí depois você tem que ficar controlando Eu gosto isso aqui ó Quando você tá com pressa lá Fazendo uma make bem rapidão Você só quer dar uma corzinha Bem Bem fraquinha pro boca E aí nem precisa ficar Dando acabamento Olha E eu gosto desse tom Fundinho de boca Gostei Aí já vamos passar um Um rosa por cima Pra hidratar esses lábios O cheiro é meio forte Pra um lip oil Eu achei o cheiro meio forte Nossa mas ele é grosso Hum O que vai hidratar bastante É que ele sai bastante Nesse aplicador né Então É isso Bem hidratado Aí faz assim ó Tira o excesso Quando fica nos dentes Olha eu vou ser bem sincera com vocês Da paleta color shifter Eu não vou usar Nenhum tom de azul Primeiro que eu não tô Nem preparada Pra fazer uma make Com um tom de azul Que eu acho que vou ficar Meio Barbie Errada Segundo que gente Eu sou muito chata Quando fala de cartela de cores Sabe Tipo assim Se fosse um laranjinha Eu ia passar nesse olho Mas eu vou dar uma esfriada Nessa maquiagem E eu não tô afim Então a gente vai Fazer um swatch Primeiro Tem um tom aqui de branco Nossa achei bem Até que pigmentou bastante né Por ser um tom bem clarinho assim ó Branco é uma cor super difícil De pigmentar Ó Pra você fazer iluminadinho e tal Tem esse tom de cinza Bem frio Assim aquela coisa bem fria mesmo Que Deus me livre Isso aqui gente É pra quem gosta de tons frios Não é minha praia Não adianta Mas olha como pigmentou Inclusive eu poderia até me desafiar né Fazer uma make totalmente fora da minha Do que eu tô acostumada Do que eu tô confortável em fazer Tem esse marrom aqui que eu gostei E ele é um marrom mais frio também ó É tudo frio nessa paleta Sabe Olha Bem forte Aí agora as cores que eu gostei Azul cintilante Bem macia E isso aqui Que é o puro glitter Que delícia Ele tem uns tons De tipo assim São vários tons de azul e verde junto Olha que lindo E esse é o azul cintilante Gente Que lindo Olha isso aqui É muito sereia Amei esse glitter Por ele ter uns tons de verde Uhum Bom mas assim Não vou passar né Sério Só pra vocês verem o swatch mesmo Porque eu vou passar outra coisa nesse olhinho Boticário Intense lançou uma collab Com Paçoca Amor Amor Paçoca São só três produtos Eu até gostei dessa collab ser pequena Porque tipo Eu acho que é mais fácil de você escolher o que você quer São só dois batons e o iluminador Gostou compra ou não gostou ou não compra Quem gostou bate com a menina gostou paciência Eu não vi muitas pessoas falando dessa collab O que será que aconteceu? Porque eu já vi várias collabs que fizeram muito mais barulho E essa daqui se eu não tivesse recebido Eu acho que eu não teria visto Juro pra vocês Eu vi pouco conteúdo orgânico Eu vi algumas Algumas influenciadoras assim Pontuais fazendo publicidade disso aqui Mas tirando isso gente Não vi ninguém falando Vocês viram? Esse daqui é o nosso blush iluminador Ele segue toda a pegada do Amor Paçoca No amarelo e vermelho Gente, vocês não estão entendendo Juro, juro O cheiro, cara Ele é salgado e doce ao mesmo tempo É surreal Eu vou ter que chamar o Bob Eu vou ter que chamar o Bob Pra tirar isso aqui Só um minuto Chamei o nosso farejador principal Senta aí rapidão Toma É com você Cheira isso aqui Tá limpando o olfato, né? Aham Cara, não é Descreve esse cheiro Nuances e tudo Fala tudo pra mim Calma Cara, tem algo aqui Que eu não consigo descrever muito Não é o cheiro salgado e doce ao mesmo tempo? É amêndoa, sabe? É cast... É de amêndoa É de paçoca Sim, sim É amêndoa mesmo Só que é tipo a gordura do amêndoa Deixa eu ver Sim Né? Parece que tá no céu da boca grudado Aham É muito bom esse cheiro Quando gruda mesmo É Beleza Era só isso Pode ir embora Porque se deixar Vocês sabem, né? Gabobeiro sabe Bom, bom Se deixar ele vai ficar aqui até amanhã Fala, puto Fala, puto Gente, sério O cheiro, ele é muito complexo Então Se você passar em um boticário pra cheirar Passa pra cheirar Eu vou usar isso aqui nos olhos também Além de iluminador Ó, vou fazer um flotezinho aqui Olha que lindo Ó, ele é bem pigmentado Então ele tem bastante fundo de cor Vou pegar aqui com um pincelzinho Gente, parece que eu tô passando paçoca no olho Eu não sei explicar O cheiro é muito forte Mas tipo, não é forte de tipo Nossa, que ruim É um cheiro muito concorpado, sabe? Acho que é o cheiro mais complexo De produto de maquiagem Que eu já senti na vida Eles arrasaram demais isso aqui Olha que brilho lindo Isso aqui pro olho, gente É mais pra uma make mais Tipo, ah Tava com pressa, sabe? Agora eu vou usar ele Como um blush iluminador Iluminador somente Na minha pele Que é mais clara Ele fica mais escuro Então é legal Fazer com um bronzer por baixo É isso que eu vou fazer agora Só tinha quase esquecido disso Só um pouquinho assim Porque ele já Como ele já acrescenta cor Não quero ficar muito forte Gente, inclusive Falando, né? Que ano passado eu trabalhei muito Acabei meio que largando o canal assim Daquela Gabriela Que vocês conhecem De gostar de testar maquiagem Eu acabei afastando de maquiagem também Por um tempo Daquele jeito que vocês conhecem É que, claro A gente muda, né? A gente cresce Eu já não tenho mais 23 anos Eu tenho 31 Então É muito louco Essa fase de você estar Se redescobrindo Não gostar mais das mesmas coisas E são fases também Daqui um tempo Pode ser que eu simplesmente volte a amar Fazer aquelas maquiagens mais pesadas Que eu fazia Mas agora eu tô numa fase, gente Que eu tô gostando de uma coisa mais soft Sabe? Olha que lindo Olha o brilho disso Gente, sério Como por cima de um bronzer Por cima de um blush Como blush Como iluminador em peles negras É a coisa mais linda Eu achei que eles arrasaram Dois pontos Ele é bem pigmentado Mas mesmo assim Ele não mancha E eu achei que ele é muito, muito fino Então ele não é um produto que vai marcar a sua textura Sabe? Não vai evidenciar a textura Poro, nada do tipo Então eu vou dar nota 10 Pra esse produto aqui Eles arrasaram demais Agora, bebês Vamos para a nossa máscara de cílios Antes da máscara Eu quero passar só um pontinho aqui De delineador Pra dar uma alongada Depois que eu passei a usar Curvex E vi como faz diferença na máscara de cílios Eu não quero mais deixar de usar E quero indicar pra vocês um aqui Gente, o melhor Curvex que eu já usei na minha vida Eu não sei se ainda tem na Shein Mas eu comprei na Shein Esse Curvex aqui da coleção Dos ursinhos carinhosos Cara, muito bom Muito bom Já usei vários Curvex Já comprei Curvex de marca mais cara Esse aqui Deu um pau Tanto que eu passei a gostar de usar Curvex por conta dele Vamos lá Vou passar só um pouquinho Porque meus cílios é muito retinho Eu não sei qual que é a diferença que esse Curvex tem dos outros Mas ele realmente é melhor Na prática você sente, sabe? Se ele ainda estiver disponível Eu vou deixar o ID dele aqui embaixo Ou o link pra vocês Prontinho Bom, vamos entender o que essa máscara aqui promete Primeiro que o nome dela é Love the Lift Amo ficar em pé Tipo uma coisa assim Curvatura que desafia a gravidade Ela tem um efeito de 12 horas Curvatura, volume, é super preto E ainda tem fórmula vegana Então eles fizeram um teste Em 20 voluntárias De 12 horas após a aplicação Ou seja, ele mantém os cílios em pé E realmente, o que eu percebo no mercado Um grande problema de você Da máscara de cílios Ela se mantém em pézinha, né? Porque conforme o tempo vai passando Ele vai caindo e perde aquela curvatura Inclusive Tô empolgada, né? Vamos aproveitar Uma máscara que se mantém curvada o dia inteiro Que eu posso garantir pra vocês é essa No Panda da Visela Sempre que eu uso ela Ela deixa os cílios em pé o dia inteiro Eu acho que é por conta da fórmula Que ela é aquela fórmula que sai em gruminhos Deve ter alguma coisa aqui nessa fórmula Que mantém os cílios em pé Então não deixa cair Fica a dica, bebeixo Vamos lá Love the lips Ó, o aplicador é de cerdas mais curtinhas Então ele é bom pra pegar cílios bem pequenininhos E ele já tem uma curvaturinha Ah, gente, isso daqui é da própria marca Da própria marca da Sephora Eles têm uma marca própria Primeiras impressões Eu gostei da fórmula É uma fórmula que pega os cílios Parece que ela, tipo, agarra seus cílios assim E pra uma primeira camada Eu achei um resultado muito legal Ó, não dá pra ver muito, né? Deixa eu fazer isso aqui, ó Olha a diferença Uma camada só Achei bem encorpada Vamos esperar pra gente passar a segunda Vamos pra segunda camada Que agora que... Nossa senhora, cadê o sol? Calma aí, ó A gente tá gravando com a luz solar, gente Então eu uso um filtro na lente Pra ela não estourar Então às vezes quando o sol vai embora Esse filtro ele dá uma escurecida, né? Só pra avisar vocês que a luz Com certeza aí durante o vídeo deu uma mudada Vamos lá Segunda camada Nossa, gostei Essa máscara é muito encorpada, tá? Nossa Gostei, gente Ok, meus cílios não são o melhor parâmetro do mundo pra máscara Ou sim, né? Porque eu tenho cílios pequenos Mas eu gostei muito Ela dá um voluminho legal, sabe? A única coisa que eu achei aqui É que ela não alonga tanto Ela é uma máscara mais de volume E mais de realmente levantar os cílios Porque ela, tipo assim Ela puxa seus cílios Parece ter um ímã aqui Eu comprei isso aqui na China há um tempão É um objetinho de passar assim, ó Aí caso acumule Você vem com ele penteando os cílios E aí você solta, sabe? Ele é bem legal Gente, ó Sendo bem sincera Eu gostei da máscara Achei que ela entregou o que prometeu De deixar os cílios lá em cima Mas isso daqui a gente precisa ver Se ela realmente dura as 12 horas, né? Primeiras impressões Gostei Não amei Tipo, não me... Uou! Estou muito surpresa Que máscara muito legal Eu gostei É isso, ponto O que vocês acharam? Vamos mostrar os batons? Gente, tem um adendo aqui pra falar, tá? É muito difícil Aquela... Não tô puxando o saco da marca Eu tô falando a minha experiência real É muito difícil eu testar algum gloss Algum lip oil da Essence E não amar Eles têm uma excelência em fazer máscara de cílios E produto pra boca Isso aqui, gente É um must Digamos assim Tô tentando encontrar uma palavra Porque ele hidrata Sei lá, você tá com a boca rachada A boca triste Seca Isso aqui vai humectar a sua boca Olha a minha boca como tá Olha a textura dela Ele não faz baba Nossa Tô sentindo a minha boca muito gostosa Eu vou tirar agora Porque eu quero usar o batom Mas, nossa Eu amo os produtos de boca da Essence, gente Eles entregam muita qualidade Olha que boca hidratada Não Fala sério Temos aqui duas cores de batom E os nomes são básicos Pra você não se perder É o vermelho e o marrom Alguma dúvida? Desculpa, eu mei mais Alguma dúvida? Ó, a embalagem também segue o mesmo padrão de cores Do Amor Paçoca Esse daqui é o vermelho É um vermelho É um vermelho bem, tipo assim Normal Nada muito É um vermelho mais dia a dia Digamos assim Sabe? É um vermelho básico E um marrom maravilhoso Também Ótimos pro dia a dia Vou passar primeiro o vermelho É um vermelho mais fechado E o cheiro, gente Mesmo, mesmo cheiro do iluminador Ele é bem cremosinho, tá? Que vermelho bonito É um vermelho clássico Assim, vermelho Dá pra você usar no dia a dia Sem chamar muita atenção Tipo, ela tá de batom vermelho Mas não é aquele vermelho Tipo, uou Como assim? Ele é um batom vermelho Muito legal pro dia a dia Por ser cremoso Então ele já dá aquela sensação De hidratação na boca Uma boca mais viciosa E é um vermelho mais fechado Um tom mais contido Eu acho que combina muito assim Pra trabalhar também Que vocês acham? Não que tenha regra, tá, gente? Tipo, você pode usar a cor que você quiser Mas vocês entenderam, né? É uma coisa mais social Hum, agora vamos tirar E eu vou passar o mais lindo de todos Esse marrom, gente, sério É um marrom bem quente Olha a coisa linda Pro dia a dia, pra sair Pra onde você quiser Ele é um marrom perfeito Eu até acabei burlando aqui em cima Minha boca tá meio avermelhada embaixo, né? Porque eu esfreguei Mas dá pra ver, né? Nossa Eu amei essa cor Ficou até me sentindo muito gata Tipo, ai, tá na minha cartela Porque eu sou bonita Eu sou bonita Gente, eu sei que eu falo muito da minha cartela Eu sei disso Mas acontece que eu amo minha cartela Tem gente que faz lá a coloração pessoal E odeia cartela Eu amo Eu amei que eu sou de tosca Eu sempre usei Eu lembro que quando eu era mais Bem mais jovem Que eu ia trabalhar Eu trabalhava fora Em escola de inglês E tudo mais A gente amava marrom Eu usava uns cardigans assim Meio idosinha mesmo Marrom Mas eu amava Tipo assim Está em mim, entendeu? Eu nunca vou parar de falar disso É isso, gente Esses foram os produtos Gostei de todos Se fosse pra eu classificar Os melhores pra vocês Com certeza O gloss O gloss E o batom O gloss e o batom Pra mim, tipo assim Realmente ganharam meu coração De resto Eu gostei Não tenho nada de ruim pra falar Nenhum ponto negativo Os produtos entregaram Que prometeram Comenta aqui se vocês gostaram Ah, eu quero saber um feedback de vocês Se vocês estão felizes Com a volta do canal Que vamos ter mais vídeos aqui Inclusive todas as terças E quintas-feiras E alguns domingos Inclusive nesse domingo Tem gabobo de páscoa Um beijo E até o próximo Tchau Tchau